Informações sobre bibliotecas públicas e comunitárias de todo o Brasil estão reunidas em uma página na internet. É o Cadastro Nacional de Bibliotecas. A página traz dados como serviços disponíveis em cada unidade, acervo, localização e horário de funcionamento. Estudar para provas e concursos, fazer pesquisas, estudos em grupo, consultar e emprestar livros e outras publicações. São mais de 6 mil bibliotecas públicas e 800 bibliotecas comunitárias no Brasil. Eu acho fundamental que você vai achar diversas literaturas, além das matérias, você acha livros periódicos, essas coisas. E o bom é que é público, qualquer um pode entrar. É muito importante, é um espaço que as pessoas podem estudar, quem não tem acesso a livro e tudo pode pegar, sem precisar realmente gastar o dinheiro equivalente a um livro, que é muito caro hoje em dia. Todas as bibliotecas públicas e comunitárias do país estão agora cadastradas na internet, com informações para usuários, instituições e gestores municipais e estaduais. É o Cadastro Nacional de Bibliotecas. Com o cadastro, o usuário vai poder consultar na internet qual a biblioteca mais próxima da sua casa, os horários de funcionamento e os serviços disponíveis. E apenas as bibliotecas que estiverem com os dados atualizados no cadastro, vão poder participar de programas de modernização e atualização dos acervos. O objetivo é ter permanentemente informações atualizadas sobre nossas bibliotecas. As pessoas têm que se relacionar com a leitura como algo prazeroso, como uma porta aberta para o conhecimento. A iniciativa faz parte das políticas de incentivo à leitura do Ministério da Cultura. Segundo o ministro, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas 112 não possuem biblioteca. E uma das metas é zerar esse número. Nós agora estamos fazendo uma série de iniciativas, o Cadastro é uma delas, e também vou restabelecer uma norma de que município que não tem biblioteca aberta não pode ter acesso a recursos do Ministério da Cultura. Então, vamos lá.